Olá, meus queridos amigos buscadores do desconhecido, e obrigado por assistir ao Mundo Proibido. No vídeo-programa de hoje discutiremos alguns conceitos revolucionários que estão abrindo caminhos na busca por vida extraterrestre no espaço. Esses conceitos, inclusive, podem mudar os paradigmas de tudo o que sabemos. E é sem exagero. Vamos explorar os aspectos pela busca de vida extraterrestre, como a zona de cálculo espacial, que é um novo método, uma nova maneira de identificar os locais potenciais para, depois, identificar as áreas promissoras, evidentemente ampliando os espaços para encontrar vida extraterrestre. E, por último, um tema sensacional. Os fósseis alienígenas em nosso planeta e os esforços que os cientistas vêm fazendo para desvendar esse mistério. E, se você ficar até o final, vou te dar uma notícia interessante de uma descoberta recente. E não se preocupe que farei como sempre faço, didaticamente, sem frescuras e no popular. Fechado? Então confira os sininhos das notificações, se inscreva no canal se você não for inscrito e venha comigo mais uma vez navegar por este mundo misteriosamente proibido. Quando os cientistas vão atrás de pistas, eles consideram que aprendemos hoje sobre a vida na Terra. Diante disso, eles conjecturam, tentam criar possíveis cenários sobre como poderia ter surgido a vida em outros lugares, em outros planetas, por exemplo. E, em quase toda a conversa, sempre há alguém que usa a velha máxima. Se há água, existe vida. E quando se tem a revolução na introdução, é porque, primeiro, a primeira mudança está justamente aqui. Hoje, a água em si não é suficiente. Atualmente, as pesquisas estão focadas em uma faixa específica chamada zona habitável, porque, teoricamente, é o local que parece ter as condições perfeitas para a presença de água líquida. A água precisa estar em sua forma líquida e na temperatura adequada. Isto é, a temperatura não pode ser nem muito quente nem muito fria, senão a vida não prospera. Outro aspecto importante é a presença de um satélite natural como a Lua, já que ele gera ciclos regulares de dia e noite, influenciando processos naturais, como as marés dos oceanos. Além disso, um campo magnético forte seria fundamental, porque ele atua como um escudo contra a radiação solar e cósmica. Vale dizer que os pesquisadores também exploram a possibilidade de outros planetas semelhantes a Marte. Inclusive, a NASA acabou de publicar imagens de evidências de rios do planeta vermelho. E quem diria mundo proibido? Anos atrás, denunciantes e funcionários da NASA apontavam categoricamente que já sabiam que, uma vez, Marte tinha água. Em resumo, antes a busca era apenas por água em forma líquida, hoje a busca envolve sinais mais complexos. Sinais, inclusive, além dos que eu citei. Eu explico. Os cientistas passaram a considerar outros fatores. A busca agora são por evidências de informática e tecnologia, que eles chamam de potencial de computação. Para entendermos isso, é preciso compreender o papel crucial do DNA na existência dessas formas de vida. Como sabemos, o DNA contém instruções codificadas que utilizam aminoácidos genes para formar diferentes proteínas e realizar diversas ações. Podemos dizer que tudo está registrado no DNA e ele mesmo armazena uma quantidade imensa de informações que se tornam cada vez mais complexas e se adaptam às condições ao longo do tempo. E como você é inteligente e assiste ao mundo proibido, sabe o quanto o DNA é complexo porque envolve, além dos aspectos biológicos, a história antiga, a arqueologia, o misticismo, física quântica e diversas outras áreas. Para ver mais vídeos, clique aqui no card acima. E esse é o momento de você me perguntar. Mas Wagner, o que o DNA tem a ver com isso? E se a vida em outros planetas surgir de forma diferente sem utilizar o DNA? E se houver outro mecanismo, que tipo de formas de vidas alienígenas poderiam se desenvolver? E esse foi o raciocínio que levou os cientistas a considerarem uma nova abordagem. Percebam que a ciência aos poucos está saindo da caixinha. E quando te disse que poderemos ter uma grande revelação, são dois motivos. Primeiro, antes a busca era por água, agora ela precisa estar na sua forma líquida, na temperatura adequada, requer um satélite e um campo magnético forte. Com esse novo método considera-se o potencial de computação, ainda sim a tecnologia. E em segundo, estamos falando de uma forma diferente. Novos critérios. Percebam que a ciência está considerando a existência de uma forma diferente de vida. E isso é quase um milagre. Não pode falar milagre. Isto é revolucionário. Os cientistas concordam que, independentemente do mecanismo, a vida sempre buscará avanços tecnológicos constantes. E é aí que entra a assinatura tecnológica. E é exatamente isso que estão procurando agora. A nova abordagem é baseada na ideia de que, se houver outras formas de vida inteligentes no universo, elas também podem ter desenvolvido tecnologias semelhantes às nossas, como a informática e a computação. A busca é por evidências do uso de energia, como a luz solar, respiradores submarinos ou outras fontes para alimentar essa tecnologia. E claro, mecanismos capazes de executá-las. Isso significa que passaram a considerar que existem zonas no espaço onde esses sinais ou eventos podem ser mais perceptíveis. Por exemplo, estrelas que começam a perder brilho podem indicar presença de processos computacionais avançados. É como se a presença de vida deixasse vestígios de desperdícios de energia resultantes de sua computação estelar ou de sua tecnologia. Um exemplo intrigante é a misteriosa estrela Kik 8462852, também conhecida como Estrela Tab. Há indícios que esta estrela esteja cercada por megaestruturas chamadas de esferas de Dyson que absorvem gradualmente sua energia, diminuindo seu brilho. O objetivo é identificar estrelas que diminuem seu brilho de forma incomum e buscar possíveis assinaturas tecnológicas. Bem, a essência da missão é procurar vida inteligente no espaço, não apenas água líquida, mas também evidências de tecnologia e computação estelar. Agora vamos ao próximo tópico, os fósseis alienígenas que poderiam estar presentes aqui em nosso planeta. A revista Astrobiology publicou um estudo do Dr. Tomi Noritotani da Universidade de Tóquio, no Japão, onde sugere a possibilidade de existirem fósseis alienígenas na Terra. Esses fósseis, possivelmente de bactérias alienígenas, podem ser tão pequenos e sutis que não são detectados facilmente. Alguns podem chegar até nós por meio de meteoros que se desintegram na atmosfera, enquanto outros podem ficar presos devido a seu tamanho insignificante. São como partículas de poeira que transportam micro-organismos fossilizados. O estudo também aborda a teoria da panspermia, sugerindo que todos os planetas possam ter vestígios de fósseis alienígenas em sua atmosfera. Percebam que nos dois tópicos anteriores, falamos de sinais de tecnologia e computação estelar. Agora estamos tratando de sinais biológicos. O estudo requer desenvolvimento de técnicas para detectar vida em outros planetas usando suas bioassinaturas, isto é, sinais biológicos como metano nos gases atmosféricos produzidos por vida microbiana. Segundo o cientista, anualmente cerca de 100 mil desses grãos fósseis caem na terra. Ele desenvolveu métodos para coletar esses fósseis, mas é preciso construir uma máquina capaz de absorver esses grãos no espaço ou uma espécie de coletor gigante lá na atmosfera. Outra possibilidade explorada é a busca por micrometeoritos congelados na Antártica, já que o gelo poderia preservar esses fósseis. No entanto, isso nos leva a um tema mais complexo porque seria difícil distinguir os fósseis. Se são realmente do espaço ou uma mistura de elementos do fundo do mar. E ainda existe a possibilidade de bactérias ou fósseis aprisionados em cristais de sal, como a lita. Talvez estejam lá no fundo do mar aguardando para serem descobertos. Mas eu sou suspeito. Quem me acompanha sabe que, a meu ver, as respostas estão exatamente no fundo dos oceanos, incluindo a Antártida. Mas seria fascinante, não? Teríamos evidências intocadas pelos seres humanos. No entanto, perfurar o fundo do mar é complexo, além de ser como procurar uma agulha no palheiro. Sem contar o dinheiro envolvido. Se você ficou até aqui, vou te dar uma notícia muito recente, precisamente do mês passado, em abril. Pesquisadores da Universidade do Colorado detectaram um sinal de rádio que pode indicar a existência de vida extraterrestre. Se trata do planeta YZ-7b, que está a cerca de 12 anos-luz da Terra e possui um campo magnético extremamente forte, semelhante ao da Terra, pode parecer distante, mas não é tão longe em termos espaciais. E ele é o primeiro candidato sério desde o sinal UOL. Como você pode ver a importância do campo magnético? Então, se um planeta possui 50% desse campo, as chances de haver vida ainda aumentam significativamente. Isso nos leva a concluir que o campo magnético da Terra não seja incomum e também não é uma clara anomalia. Por isso, é crucial estudar esse planeta. Bem, chegamos ao fim, meus queridos buscadores. Neste vídeo-programa abordamos os avanços científicos na busca por formas de vida exóticas em nosso sistema solar. E sim, podem revolucionar a busca pela confirmação de vida alienígena. E você sabe muito bem que a ciência considerar algo que saia de sua bolha já é motivo de comemoração. Espero que vocês tenham gostado, vocês podem me acompanhar nas redes redes sociais e que as estrelas guiem seu caminho. Eu sou Wagner Sousa e até o próximo vídeo-programa, se Deus quiser e ele quer.